Andréas Pereira, Gabriel Martins. Um destaque da Premier League, o outro jogador da décima e última divisão da Inglaterra. Jovens com sonhos. Eu quis vir pra cá tentar uma oportunidade trabalhando e quem sabe também no futuro tentar algo no futebol, né? Vitórias. O teu primeiro jogo de Champions foi em quantos anos? Em 19. Dificuldades. Meu primeiro trabalho aqui é o driver. Porque eu senti pra mim foi o meu melhor jogo que eu joguei no Flamengo. É mesmo. E aí pra perder ainda naquele lance. Conheça a vida dos extremos do futebol mais importante do mundo. Chegamos na casa do maior destaque do Flamengo. A grande surpresa da Premier League. Andréas Pereira, moleque. Good afternoon. Good afternoon. How are you, my friend? I love you. Chegamos na casa do Gabriel Martins que joga pelo NW London. Da última divisão da Inglaterra, décima divisão. Hello, good morning. Good morning, moleque. Esse aí é o Zicão. Zico? É, mano. Mentira. Esse aí é o Zico, mano. Que bonitão. Elegância. Como você tá, meu garoto? Tudo bem, graças a Deus. Você deu nome de Zico antes de jogar no Flamengo ou foi depois? Foi antes. Fui comprar cachorro com a minha mãe. Falou. Pô, elegante isso aí, mano. Qualquer de Zico, então. Essa bikezinha aqui, ó. Baquezinha do amigo, né? Trabalhando no drive aí. Vamos cuidar dessas plantas aí, André? Vamos cuidar dessas plantas. E esse daqui? A de fazer gol, né? Que legal. Sujinha pelo jogo de sábado, né? E esse daqui, quem que é? Esse aqui é o Carrefour. Olha o cheirinho de Europa, ó. Joga na Europa, pô. Já pode falar que não deu um tapa na Europa, né? Cruza muito ele? Não, cruza demais, mano. Banheirinho, banheirinho, monstro. Que da hora. Essas coisas aqui são tuas? Não, não. É compartilhado, né? Na casa compartilhado. Você mora com quantas pessoas aqui? Dez pessoas. Você cruza pelo mundo do Mengão? Ah, quando eu tô em casa, assim, né? Concentra. Por que mora com dez pessoas, rapazinho? Tá doido. Ah, tipo, tem aquelas picuinhas, mas dá tudo certo no final. Aqui é a tua cozinha. Cozinha. Geladeira, ela chega? Bota pra nós. Quem tem as coisas pra nós comer, tá com fome mesmo? É bagulho de louco, né? Tem muita coisa, não. Tem muita coisa diferente aqui na Inglaterra, que você não tem no Brasil, assim? Ah, mano, ele faz assim. Aí, moço. Olha! Que delícia! Arroz. Isso é o quê? Arroz. Arroz é desse jeito aqui? Isso aqui é pra dar banho no cafu? Não. Sabe, agora eu não vou ver na pedra. Vai ficar mais quente. São Paulo, não sei essas coisas. Você cozinha aqui também? Não, não. O amigo que mora com ele. O que vocês fazem pra comer aí? Feijoada. Feijoada! Você gosta de morar aqui? É da hora, Inglaterra? É da hora, mano. É de boa. Tranquilão, né, mano? Tem muito o que fazer aqui, mas é bom jogar bola, né? Fazer o quê? Você tá quanto tempo na Inglaterra já? Sete meses. Sete meses. Sete meses. Você veio pra cá pra quê? Mentira! No Brasil já tava uma coisa mais difícil no meio do futebol. E eu quis vir pra cá tentar uma oportunidade trabalhando e quem sabe também no futuro tentar algo no futebol, né? Por que joga com 18? Número 18. Deu sorte. Vou falar, mano, vou ficar com 18. É, mano. Você também tem algum outro trabalho? Trabalho, pô, com informação. Me responde uma coisa. Quem que é o jogador brasileiro da Premier League que mais do assistência essa temporada? O jogador do fulano, menina 18. Meu primeiro trabalho aqui é o driver e futebol é a consequência. E tipo, é o que que é aqui? Ah, aqui é o quarto de jogos, né? Eu fico aqui, eu passo, a maioria do tempo eu passo aqui. Bom, o futebol aqui, a tua divisão é, porra, é tipo... É uma divisão, porra, não é Premier League, que você acha aí, né? É outra coisa. Mas vocês recebem a equipe pra jogar, tipo, tem que treinar. Então, o nosso time treina duas vezes por semana, às vezes três, e tu joga todo sábado, né? Treino. Contra quem foi? Contra o Chelsea. Homem do jogo? É. O salário aqui, cara, é tipo... Eles dão, tipo, um bônus no final da temporada. Tem clube que paga o jogo, tem clube que paga semanal, e isso depende do clube, né? É que você voltou voando pra Inglaterra, meu! É, foi bom, né, mano? Voltar aqui pra Inglaterra, eu já conhecia, né? Então, facilitou também, né? Já falo no inglês, né, mano? Se enrola no inglês mesmo? Não, já falo, já falo. Você pega meio que joga, sei lá, a nona divisão, assim, tipo, por aí. Nona, décima divisão. Caraca! É muito louco, aqui no Brasil a gente só tem quatro divisões. Na Inglaterra são dez, mesmo. Sim. Esse Play 5 aí. Eu ainda jogo Warzone, né? Jogo nem mara alguma vez já? Eu jogava Fortnite, mano. Fortnite? Mas aí parei, né, mano? Sou muito bom aí... Um campeonato com visibilidade pelo fato de você ter jogos filmados e poder fazer um material melhor pra tentar um time mais no topo, né? Pra você foi o Tiso voltar pra cá? Ah, foi, mano. Porque eu tava bem lá no Rio, né? Tava morando bem e tal. Clube do caralho, então... Tem jeito, né? Quem lava essa louça aqui? Todo mundo, é. Usou, lavou. Andrés Pereira como ser humano. Depois da final da Depertadores, como que você ficou? Lixo reciclável. É, tem que, tipo, separar o lixo, senão o caminhão não pega, né? Não pega? Não pega, não. Foi difícil. A primeira semana, assim, foi muito difícil porque caiu a ficha, assim, de, pô, mano, perder um título, assim, que eu queria ganhar muito e ainda mais saindo do meu pé, né, mano? Tipo... Eu... Porque eu senti pra mim que foi o meu melhor jogo que eu joguei no Flamengo. É, mano. E aí, pra perder ainda naquele lance... Aí você quer falar, mano, por quê? Por que aconteceu? Todas essas coisas, assim, passam pela cabeça, mas... Você fica triste, né, mano? Tem o vizinho aqui, ó. Dá pra ver o vizinho aqui do lado. Dá. Já vira amigo de churrasca, né? O Davi me ajudou muito. É, mano. Me ajudou muito. Foi piada, assim, que ele fez pra mim. O Flamengo também. A direção, assim, os jogadores me ajudaram muito. Então, mano, graças a ele aí que eu voltei e deu pra dar a volta por cima. No próprio Flamengo, agora é na Inglaterra. É. E você manja do inglês já, de falar com os caras? Ah, mas ao menos entendo um pouco mais falar fluente ainda não. Você é bom isso daqui? Mais ou menos. Quem você acha que vai ganhar esse joguinho? Toma. Perdi. Mas se você tivesse apostado em mim na Stake.com, você não perderia nada. Porque é 100% de reembolso quando você perde. Stake.com, a melhor casa de aposta do mundo. Tem que usar o cupom CARTOLOUCOS pra você ter muito bônus. E digo mais, paga na hora, tem segurança e tem as melhores odds do mercado. Se você aposta, é óbvio. Tem que ser na Stake.com, a melhor do mundo. A minha e do Drake, né? Vende Stake. Desde 4 anos de idade que eu jogo futebol. Comecei no time da cidade lá. E foi com 13 anos que eu fiz o meu primeiro teste, que foi no Atlético Mineiro. Aqui um joguinho também... Perdeu. É muito diferente do Brasil, tipo, treinamento aqui na Inglaterra, tudo? Não, mano. É parecido. Passei, fiquei um tempinho lá. Experiência bacana, porque no ano de 2013 foi o ano do Ronaldinho no Galo, o Tardelli. Então, foi uma história pra contar. Seu primeiro jogo de Champions foi em quantos anos? Foi em 19. Dezenove anos, imagina. Dezenove anos eu jogava FIFA na Champions. Você tava lá no campo. Depois eu fui seguindo, cheguei na Ponte Preta, fui no Curitiba, cresci uma. Deu uma rodadinha boa, depois me profissionalizando em Patinga, que é um time da cidade do lado. Porque eu sou de Timotas, profissionalizando em Patinga. Qual foi pra você essa parada, tipo, de começar no Manchester, assim, jogando Champions, tudo? Ah, mano, é um pouco surreal, né, mano? A gente, pô, subiu profissional, eu tava do lado do Sean Steiger, mano. Aí ele tinha, depois de 2014, ele tinha o Mundial, assim, ó, a Copa, assim. Aí ele falava, todo dia você pode segurar um pouquinho. Filha da mãe. E como que rolou de jogar bola aqui na Inglaterra? Mas assim, é surreal, mano. Você vê Sean Steiger, Rooney, esses caras, assim, investearam e, pô, você fica até meio em choque, mano. É mesmo? Deu meu material pro NW que eu tô jogando hoje, então... Aí eles gostaram, pediram pra mim lá fazer um teste pra me conhecer melhor pessoalmente. Fui lá, gostei, o treinador gostou de mim. E até hoje estão lá jogando. Aí você é uma viciadinha, hein? Mas esse moleque não dá, pô. É difícil jogar aqui na Inglaterra, diferente do Brasil. A intensidade, mano, aqui é diferente. Tipo, os caras são muito intensos, né, mano? Olha, o futebol brasileiro, a bola rola mais. Aqui é mais contato físico, mas tem que ter mais físico do que no Brasil. É um pouco mais difícil de se adaptar, mas tô me adaptando, saindo bem. O bicicleta precisa treinar em casa. Essa bike de vez em quando aqui eu faço recuperação no segundo dia. Como hoje é o segundo dia, mano, mas aí eu tô de boa. Outra bike do amigo, né? E os seus amigos todos trabalham como delivery também? Sim, a maioria delivery, aí as meninas que moram trabalham no cleaner, né? Na casa. Aí mostra a geladeira, vai nessa moleu aí. Aí Andrés, pô. Tem o sonho de virar, tipo, profissional mesmo aqui na Inglaterra. Jogar mesmo, tipo, chegar num time grande. É tipo, a alimentação aqui, os caras são a mesma coisa do Brasil? Ou os caras tem que ir pede outras coisas pra vocês comerem tudo? Não, mano, é as mesmas coisas, mano. Tipo, é que eu como, assim, só no clube. É, mano? Então, é só assim, a noite aí eu como aqui, mas faz uma sopinha pra não engordar. É o sonho de criança de todo moleque brasileiro. E pela idade que eu tenho, realmente eu quero tentar algo sim. Foi um dragão, isso aí? Isso aqui é de triturar. É comida? Mais ou menos quanto dá pra tirar, assim, jogando, tipo, pelo NW ou pelos times da tua divisão, assim? Vamos lá, que você fez 20 jogos, você vai conseguir tirar, tipo, umas 700 libras, 800 libras. Puro em balastro, Gui, você cozinha também? Eu não cozinho. Não, eu faço, pô, pipoca. André, você mentiu, ó, aqui ó a pipoca do Andrés aqui, ó. Pra você é complicado estar aqui, é difícil. A gente aprende a dar um pouco mais de valor pra vida. Porque no Brasil, tipo, às vezes a gente tem uma vida um pouco melhor, a gente não se importa. Ah, hoje eu tô comendo picanha, mas não se importa. Aqui não, se você não trabalhar, você não correr atrás, você não vai comer picanha, cara. Isso aqui é pica, moleque. Cara, você tem a foto do, pô, a camisa do Maradona e do Pelé na tua sala. É, foi numa gala lá da Unicef, lá no Manchester. Aí eles estavam pra comprar, aí eu, mano, fui lá, né, pô, 5 mil, aí outro cara 6, aí eu falei, é, mano. Aí 7, aí no final eu consegui. Essa aí é a guerreira, né, de trabalho. Que faz as libras cair no bolso, senão não tem jeito, né. E na época que eu comprei ainda, os dois estavam vivos, mano. É, mano. As entregas que você faz é do que? Comida, comida, supermercado, de tudo. Pô, até cagão, mano, só fica escondido, mano. Sacou, mano, moleque, aí, lipa. Caraca. Aqui a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás das coisas, né. Então, tipo, igual hoje, hoje tem treino. Então, eu tiro o meu dia, tipo, trabalho até 7, 7 e meia da noite e vou treinar de 8 às 9. Depois, às vezes, eu volto pro trabalho. Ou então, eu vim pra casa descansar e começo tudo de novo no outro dia. Ah, tá gostosinho, mas tem ideia de ir lá e se espere aí, né, André? Não, mano. Já sou casado. Você gosta de jogadores de futebol aqui? Claro. Os jogadores brasileiros? Claro. Quem é os jogadores brasileiros de futebol? Como que a tua escolha de ir pro Flamengo? Foi uma coisa que, pô, você quis, você quis. É, foi, a gente tava... Era em julho, eu acho, se eu não me engano. É, foi em julho. Aí tava, pô, quero jogar, quero jogar. Tava vindo pra um clube na Europa. E aí, meu pai falou, pô, mano, você tem que ser feliz, mano. Você tem que ser feliz, tem que jogar. Pô, vamos ser felizes, então. Eu falei, ah, mano, quero jogar no Brasil, pô. Joguei no Brasil, como sempre, morei fora. Eu falei, eu quero ter essa sensação, quero jogar no Brasil. Aí, meu pai falou, beleza, então vamos pro Brasil. Aí, o Nengão chegou e já era. Júnior Baiano. Júnior Baiano. Júnior Baiano. Bom jogador. Chegamos onde o Gabriel treina aqui, ó. Clube Desesportes. Fala pra mim, vai. Clube Desesportes, West London. Você segue acompanhando o Flamengo, pô. Você, tipo, posta vídeo direto vendo o jogo. Eu tinha noção do que era o Flamengo. O maior clube do Brasil, gigante. Mas depois que eu joguei lá, mano, é outra dimensão. Os caras são foda, realmente. Quem treina aqui é o Disclube também, treina aqui, só vocês. Então, aqui é, tipo, mudar a liga mesmo, é só o nosso clube que treina, sabe? E tenho vontade ainda de voltar e jogar lá um dia. É mesmo, vontade de voltar. O pessoal do teu time também trabalha com outras coisas? Sim, trabalha, trabalha tanto na jardinagem, tanto no delivery também. Não tem problema. Não tem problema. O que aconteceu? Ele tava jogando bola aqui, a bola foi... Bujar o menino, bujar o menino a pegar a bola. É esse campo aqui que você treina mesmo? Sim, esse campo aí que o nosso time treina. Ó, o campo é bonitão, pô. Tem estrutura. E aí, você tem? Sim. Achou, filho. A bola do moleque é na tua casa. Olha aqui, mano. De aluguel ali, vocês moram em 10. Sim. Acaba ficando mais ou menos quanto pra cá, dá pra conseguir morar aqui? Então, ali a gente paga por quarto, né? Quarto que mora eu, meu primo e meu amigo, a gente paga tipo... 490 libras de 15 em 15 dias. Você conhece Andrés Pereira? Ah, sim. O lugar é para o Fulham. Oh. E aí, divide? Isso, divide. Por 490 dividido por 3. Por 3. É, tamo sem moral, hein, meu. Olha o cadeado dos caras aqui, não dá nem pra meter o louco, pô. Não, não, não dá pra virar a bola! O time dele em W London é aqui que se prepara, tem estrutura. Estrutura legal pro time que é tipo da última divisão da Inglaterra, gente. Treinar num campo desse é melhor que muito o campo do Brasil, que time, porra, de segunda, terceira divisão joga. Sim, com certeza. É uma estrutura muito boa. Não deixa a desejar nada. Teu sonho? Fala, porra, eu queria isso. Meu sonho é jogar uma Copa no Brasil. Nas entregas que você faz, já chegou a entregar pra alguém famoso já? Já, Copa City. Um amigo já entregou pro Becker. Capra. Você é feliz assim, tipo, com a tua vida, com as tuas paradas? Tipo, e a galera fala, porra, jogador de futebol, não sei o quê, tem que ganhar dinheiro, aí tem fama, tem tudo. Mas, tipo, você curte assim, a tua vivência. E tá em reforma aqui, né? Do ladinho aqui. Sim, tá reformando. Deve vir novidade por aí. Uma estrutura, eu acho que deve ser um vestiário aqui, maior. Os vestiários de vocês são aqui também, que vocês fazem? Então, cara, como tá em reforma, a gente troca dentro, no campo mesmo. Ah, mano, o que eu gosto, mano, de fazer é, mano, chegar em casa, ficar na resenha com um amigo, família, ficar com meus filhos brincando aqui em casa. É o que eu mais gosto de fazer, mano. Por exemplo, mano, tô de férias, vou pro Brasil. Fico, mano, o dia inteiro na resenha, pescando, futebol, churrasco, é isso aí, mano. Tem a Copa da Inglaterra, que é FA Cup. A tua divisão já joga ou ainda não? Não. A próxima divisão, se a gente conseguir subir, a gente já tá, vai disputar a FA já. Brasil, Gabigol, Matigol, pá, pica, não sei o que o povo gosta. Mas aqui a galera é meio fechada, pá. Pra nós, brasileiros, que nós é louco. Fui comemorar um gol aí, esses dias atrás aí. Outro Notem ainda foi. A gente fez o gol no último minuto aí, virei pra torcida e... Os caras não gostaram, não, mano. Ficaram bolados, fizemos reunião ainda, que não podia fazer nada disso, senão eu podia ser multado. A tua liga, é uma liga da Federação de Futebol da Inglaterra? Sim, da Federação de Futebol da Inglaterra. E tipo, e os caras gostam de brasileiro? Pô, os caras gostam. Gosta. Os caras gostam de brasileiro aqui. Mas assim, eles ficam... Os ingleses ficam do lado deles, a gente fica com os argentinos, fica a gente ali se comunicando, tem uns grupinhos ali. Daqui a tabela no site da Federação mesmo. Sim, no site da Federação. NW London aqui. 13º. Ah, Gabriel, tem que meter mais uns gols aí, pô. Tem que fazer mais gols, né? Tem que subir o time mais, tentar chegar em quinto pra gente poder participar do playoff e tentar subir de divisão. Muito obrigado por abrir a porta da tua casa. Te conhecer mais, tipo, te mostrar mais pras pessoas. Você é um cara que, no Brasil hoje, todo mundo fala muito bem de você, como tá jogando muito no furo. Muita assistência, sabe? Tipo, jogando bola, metendo gol, jogando, junto com o Willian também. Vocês dois muito bem. Muito da hora de conhecer. Você é um moleque fenômeno, moleque com coração puríssimo. As pessoas acham que o brasileiro chega aqui, ah, vou jogar na Premier League. Vou jogar no City, entendeu? Vou jogar no United, no Liverpool. Não é assim. Tem outro mercado dentro da Inglaterra também que tem muito brasileiro atuando. Sim, com certeza. Como eu te disse, é uma divisão muito abaixo, mas a gente tá buscando sonho. A gente não pode querer começar do alto. A gente tem que começar de baixo. Então, a gente trabalha, a gente corre atrás em outras áreas também, porque futebol é consequência. Se Deus abençoar e a gente poder fazer um campeonato brilhante, conseguir algo melhor lá pela frente, vai ser muito top. Obrigadaço mesmo, sabe, por receber a gente aqui. Tipo, e da gente desenhar. Fico muito feliz por isso. E, pô, eu torço muito. Em 2026, nós tá lá nos Estados Unidos, final da Copa. E, tipo, porra, você tá lá em campo e nós lá na loucura do povo tal. E, tipo, dá certo assim. Os brasileiros que pensam que aqui a vida é fácil, não é. Realmente a vida não é fácil. Então, a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás dos nossos sonhos. E falar pra galera que nada é impossível na vida. Se todo mundo sonha, todo mundo tem um sonho, corre atrás, corre atrás dos objetivos, que Deus não deixa faltar nada, não. Obrigado. Eu aí pela visita. Muito obrigado. Eu vou lá na tua casa, hein, mano. Quando é fazer uma matéria lá. Inglês, inglês, inglês. Deixar o like e se inscrever. Ixi, mano, inglês. Deixar o vídeo e se inscrever. E aí. E aí. E aí. E aí.